Mensagem para um dia melhor Olha, eu tenho um amigo, uma pessoa muito legal que me mandou uma mensagem e eu quero compartilhá-la com você. Ele falou que sempre que ele vai dar algumas palestras, tal, porque ele é espírita, e ele quando usa da sua palavra ele acaba sempre fazendo com que essa mensagem venha à tona. E eu trago essa mensagem agora para vocês, vou compartilhar essa mensagem que ele faz nas suas palestras, falando a respeito da águia. Muita gente já ouviu essa mensagem, mas eu tenho certeza que vale sempre muito a pena a gente recordar. Conta-se que na América do Norte vive a águia, uma linda ave de rapina. Ela possui grandes asas, com uma envergadura que possibilita alçar voos assim espetaculares. Ela consegue planar com uma leveza fantástica. As suas garras são tremendamente fortes, o que possibilita agarrar as suas presas e com isso obter a sua alimentação. O seu bico tem um poder tão grande, que ajuda a se defender de possíveis predadores. A águia vive por muito tempo. O seu tempo de vida pode chegar a 80 anos. Porém, quando ela atinge os seus 40 e poucos anos, ela já não tem mais aquela envergadura de suas asas. Já não consegue mais planar tão maravilhosamente, pois suas penas já estão muito desgastadas com o passar do tempo. O seu bico já não tem a mesma potência e ela mal consegue se alimentar em função disso. Suas garras já não possuem mais a mesma firmeza e ela acaba perdendo constantemente os seus alimentos. Então, ela precisa tomar uma decisão a essa altura da sua vida. Ela pode continuar simplesmente contando seus dias, que são contados na verdade, pois ela perde a sua capacidade de defesa, fica vulnerável aos predadores, ou ela parte para uma mudança radical no seu corpo. Então, por instinto, ela toma a atitude correta para continuar a viver. Ela escolhe o pico mais alto de uma montanha, procura um abrigo onde ela possa estar bem segura. Dessa forma, ela começa uma difícil batalha. Ela irá passar por uma grande transformação. Ela bate violentamente o seu bico na pedra até que ele seja totalmente destruído. Assim, ela já não tem mais como se alimentar e fica um longo tempo à espera do nascimento do novo bico. Quando esse mesmo bico atinge a sua forma nova, ela o utiliza para extirpar as suas garras, violentamente extrai as suas garras das suas patas. Extrai todas as penas do seu corpo também como uma nova e longa espera até ficar totalmente recuperada. Ela renasce. Aí ela alça um novo voo para uma nova vida e vive por mais um longo tempo, pelo menos mais 40 anos. E nós? Será que estamos sendo águias, encarando os obstáculos de frente? Ou ficamos à espera da morte chegar, hein? Nós somos seres humanos e viemos preparados para vencer obstáculos. E nada deverá nos impedir, tenha certeza disso. Nada poderá amedrontar, nada poderá nos deter se encararmos a vida como uma águia de verdade. Deus nos deu o discernimento para encarar de frente todas as batalhas. Nos deu capacidade para progredir, para vencer. Quando nos deparamos com os nossos problemas, eles nos parecem até intransponíveis. Devemos ter a humildade de procurar ajuda, sim. Devemos encarar os desafios, mesmo que eles nos dilacerem, mesmo que eles possam nos machucar. Mas nós precisamos encarar os desafios e fazer a transformação acontecer na nossa vida. Devemos arrancar de nós toda e qualquer falta de coragem. Devemos acreditar em nossa capacidade de vencer, mesmo que a batalha seja árdua, mesmo que pareça muito difícil. Devemos humildemente pedir a proteção divina, a intuição, para que possamos então encontrar a melhor saída. Mesmo que encontremos caminhos tortuosos, mesmo que nos pareça não ter mais uma luz no final do túnel, mesmo que sintamos que faltam forças para a gente, podemos ter a certeza que nunca estamos sós e somos suficientemente fortes. Nascemos para vencer. Confie no seu potencial. Use o exemplo da águia. Acredite sempre que você é forte, aprenda a ter coragem e fé. E acima de tudo, confie em Deus, porque Ele quer que sejamos sempre como verdadeiras águias. Brilhe. Seja forte. Faça acontecer. porque você merece ser feliz de verdade. Seja como a águia, use a sua força para vencer. Mesmo que te pareça impossível, persiga... eu não fiquei que a mí me dá.